O lugar tá vazio. Talvez ele tenha fugido. Talvez alguém tenha avisado ele, mas ele ainda está transmitindo. Bom, mas estamos na estação. O DJ Perico não está aqui, mas o programa ainda está sendo transmitido. Ele está usando aquela estação como retransmissor para aumentar o sinal e não podemos hackear sem a chave da criptografia. Use o drone para escanear as antenas. A inteligência pode pegar os dados que chegam e podemos tentar traçar a localização dele triangulando a força do sinal recebido. Entendido. Tudo que eu entendi dessa ligação com a Bowman foi escanear as antenas. Só temos que manter o drone parado até acabar o escaneamento. Ele sonha vai enviar um comboio cheio de itens pessoais para decorar seu mausoléu privado. Sim, você me ouviu direito. Intercepte e destrua esses caminhões. Beleza. Senhores, enquanto os dados da transmissão do perico não chegam para a gente, nós temos uma oportunidade excelente aqui. Beleza? Segundo a Bowman, aqui nesse posto avançado tem um comboio com os cacarecos aí do El Suênio. Nossa missão é invadir, destruir esse comboio e eliminar os capangas do cara, beleza? Serviço limpo. Sem testemunhas. Alguma dúvida? Negativo. Negativo. Beleza, mantenha uma posição. Eu vou conseguir umas informações do local para a gente. Entendido. Estou vendo um inimigo numa arma montada aqui, hein? Tem o visual. Tem o visual dele. Positivo. Tem dois inimigos na gareta, no acesso principal. A gente tem pelo menos dois atiradores na área, hein? Fiquem espertos. Tem um na Torre Sul e tem um num prédio ao lado da oficina aí. Dois deles parecem que estão fazendo a volta naquele prédio ao sul, ao lado da Torre. Ok, eu estou de olho. Positivo. Localizei o comboio, hein? São dois caminhões e dois veículos de escolta. Entendido. Beleza, senhores. Está na hora da ação. Vambora. Tranquilação. Vejo três inimigos na área, capitão. Ok. Fica de olho neles aí, hein? Certo. Copiei. Beleza, é agora, hein? Vamos sincronizar. Em três, dois, vai. Abatido. Alvo abatido. Boa. Estou na cobertura. Pode avançar. Já se desarrou? Tem um inimigo às 12 horas. Podem passar fogo no inimigo da minigun, hein? Novo abatido. Boa. Beleza. Vamos lá. Vai lá, cara. Fiquei de olho nos atiradores, hein? Certo. Estou na cobertura. Pode avançar. Estão merecendo o que precisamos. Merecemos a liberdade. Aqui tem uma casca, cadenas. Aqui tem o que você está fazendo. Aqui tem o que você está fazendo. Aqui tem o que você vai se lembrar de você, irmão. Eu vejo um, dois, três. Cara, fica de olho neles pra gente, beleza? Entendido. Zéus vem com a gente. Cuidado com o atirador da Torre Sul. Ele está bem de frente pra gente. Vem com calma. Ok. Estou a sua seis. Tem um inimigo na minigun aqui às 12 horas, hein? Está na mira. É que está, capitão. Tem um cara que está à nossa direita aqui, numa casa. Ele tem visual do cara da torre. É um sniper. Está avançando. Beleza. Mantenha uma posição. Torre Sul, cara. Você tem visual do atirador? Posso, senhor. Beleza. Então senta o dedo. Palvo, abatido. Torreta alerta. Abatido. Boa, soldado. Zéus, o atirador do prédio da oficina. Como é que está? Palvo, abatido. Boa. Beleza. Tem alguns inimigos patrulhando a área do comboio ainda. Então vamos avançando com calma aqui, ok? Estou cobrindo só seis. Beleza. Vamos avançar. Vai com calma aí, soldado. Dois inimigos agora na área do comboio, hein? Eu vou ficar em posição para caso ele apareça eu ter um visual para bater. Beleza, eu estou avançando. Beleza. Vamos lá. Prédio dos caminhões, tem alguém? Quem tem visual desse soldado pesado aqui na entrada do prédio da oficina? Está na mira. Beleza, então. Ô, 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 ô. Cuida daí, tenente. Inimigo abatido. Opa, fugiu, fugiu, hein? Está atrás do caminhão vermelho. Abatei ele. Boa, boa. Tem mais inimigos na área, hein? Vamos varrer. Ok, estou a sua seis. Só dá a palavra, capital. Vai, vai, vai. Havacan? Vai, vai, vai. Vai lá, tenente. Estamos aqui na cobertura. Estou na cobertura, pode avançar. Entendido. Avançando? Estou em posição. Vai, vai, vai. Vai, vai. O helicóptero é unidade em patrulha. É, eu ouvi um barulho no céu, já pensei que era Israel. Aí eu lembrei que não tem. Beleza. A área do comboio está limpa, hein? Vejo três inimigos na área, capitão. Está aqui, está aqui. Tem o visual. Está na guarenta. Eles estão avançando, hein? Prepara. É, no direção oposta que ele está indo. Prepara. Prepara. Está na mira. Três, dois, fly. Alvo abatido. Alvo abatido. Abatido. Boa, guerreiros. Beleza. Eu vou posicionar a carga e a gente cai fora, ok? Ok. Entendido. Explosivo posicionado. O explosivo está posicionado. Eu posicionei o C4. O explosivo está posicionado. Tudo certo. Vamos embora, pessoal. O explosivo está posicionado. Beleza, senhores. Excelente trabalho. Vamos embora. Alvo destruído. Acho que o sonho ainda pode ter um mausoléu sem todas essas coisas. Claro, mas sem a estentação, será só um caixão grande. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.